A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, é o tudo ou nada Então, 6 da manhã vamos agora para dentro da água Salvagem grande rumo ao Funchal Vai ser uma novidade para toda a gente Até logo Está um mar de lado, um bocado chato mas está vento é o que interessa Ainda só passaram 3 horas falta 4 vezes isto no mínimo Estou com uma dor insuportável Não sei como é que isto vai ser Vai ter que dar Vai ter que dar Não há hipótese Nem sei o que fazer se não chegar Francisco Bofina superou mais um desafio Chegou aqui há essencialmente 10 minutos Há 12 horas Depois a travessia entre as ilhas selvagens do território mais ação de Portugal 300 quilómetros em mar aberto Tudo bem Kitesurf 12 horas em cima da terra Tchau 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 Tchau